As crianças, adolescentes e idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Projetos Sociais do Município de Pedreiras foram as grandes estrelas do 2º Arraial da Família, realizado pela Prefeitura de Pedreiras por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social nesta quinta-feira, 4 de julho, na sede do CREAS. O Serviço de Convivência oferece atendimentos assistenciais, de lazer e de educação, com acompanhamento de vários profissionais, atendendo mais de 650 pessoas. É muita alegria minha, é muito prazer meu, eu estar nessa festa dos idosos, é um prazer meu e prazer das minhas colegas também, delas que eu conheço, elas são muito legais comigo. Muitas atrações culturais e comidas típicas fizeram a alegria das famílias atendidas pelos serviços sociais, ofertados pela Gestão Honra e Trabalho. A festa junina fez o encerramento das atividades do 1º semestre de 2019, que retornarão em agosto. A jovem Clarissa da Silva foi a noiva da quadrilha Brilho da Noite e está ansiosa para retornar aos serviços. Passar o mês e rever essas pessoas vai ficar muito ruim, mas a expectativa é que eu vou tirar que possa ser tudo bom. A filha de Dona Maria de Souza, moradora do bairro do Diogo, faz parte do Serviço de Convivência. Ah, é muito bom, gostei, está gostando, está muito bom. Esse é o momento que a gente chama todos os usuários dos serviços de fortalecimento de vínculo e junta todos os grupos para juntos estarmos aqui comemorando em município, com todos os funcionários, para ter esse envolvimento. Porque a gente trabalha justamente isso, a convivência familiar e serviço de vínculo é isso daqui. É proporcionar para eles essa alegria, esse lazer e estar em família. Legenda Adriana Zanotto